Laura, deixa eu ver. Ela arrancou o seu dente. A Laura chorou muito, porque doeu muito. Mas como que vocês fugiram? Onde ela colocou vocês? Carol, conta tudo, não me esconda nada. Galera, hoje eu tô aqui com a filha da mulher gata, o da Oi, Miau. Oi, gente. Da Oi, Isa, filha do Itchacoisa. Deixa eu falar pra vocês duas. O que aconteceu? A fada do Dente do Mal apareceu aqui de novo. Sequestrou. A Penizinha. A Laurinha. E a Carol. Então, elas estão sumidas. E eu não sei aonde a safada do mal colocou elas, entendeu? Ela tá sequestrando todos os mini vilões. E eu tô suspeitando que ela possa ser sequestrada. A Harleyzinha, o Batmanzinho, se a gente saber também. Ou seja, só sobrou vocês duas. Eu não sei onde elas estão. Meu Deus. Cadê elas, gente? Ela literalmente sumiu. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreve aqui embaixo no canal e comenta qual próximo vídeo você quer assistir aqui da fada do Dente do Mal. O que você acha? Onde será que ela levou? Porque assim, a gente sabe que aqui existem vários portais pros mundos, certo? Tem o nosso mundo real, que a gente mora. Tem o mundo dos super vilões, que é onde fica a Gotham City. Tem o mundo dos monstros. Tem o mundo dos contos de fadas. E tem o reino das fadas também. Será que ela abriu um portal mágico e levou ela pro mundo das fadas? Ou pro conto de fadas, ou no mundo das fadas. Imagina a Penizinha no reino das fadas, gente. Ou imagina a Laurinha. Imagina como ela vai ficar brava no reino das fadas. Eu não sei. A fada, gente, é do mal. Mas... A fada boa, a gente sabe da história que a Carol contou. Que ela tava trancada num lugar estranho. E que ela meio que tomou o lugar dela. Mas como que ela sabe que ela tá num lugar estranho? E como a Lady Joker sabe? Lembra que a Lady Joker invadiu Gotham City e acabou com todos os coringas e aerequinas uma época? E o coringa e aerequina nosso conseguiu fugir? Então, ela deve saber dessa história. Deve ter alguma conexão. Porque, pensa, se existe portais, quer dizer que os mundos estão conectados de algum jeito. Entendeu? Felipe, a fada do mal é muito do mal. Mas deve ser aquele... Esse mundo das fadas deve ser bem legal. Deve ser legal. Mas com a fada do deixo não deve ser mal. Quer dizer, deve ser mal. Com a fada do deixo não deve ser legal. É isso que eu tô falando e agora? Mas é tipo, ela tem uma casa que nem a Cuca tem? E eu fiquei com o negócio. Porque quando ela foi sequestrada, ficou aqui o taco da Laurinha. Tem o cheiro dela. Viu? No esgoto não tem nada. No esgoto tem fedor, tem raça. As meninas, eu tô falando, Isa. Ah, tinha. Quem tava lá? A Penizinha. O meu tio, minha tia e eu. Mas você viu ela quando? Ah, eu vi ela. Ah, eu não lembro. Faz bastante tempo. Eu até achei que ela tava com você. É isso. Elas sumiram e foram sequestradas. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos procurar elas? Vamos. Se ela tá no esgoto, eu tenho que abrir o esgoto pra ver elas, né? Abra. Melhor não. Eu tenho medo do seu pai aparecer aqui e agarrar a gente. Não vamos abrir isso aqui, não. Meu Deus, são elas. Não. Corre. Meu Deus. Meu Deus, Laurinha. Carol. Ai, Laurinha. Laurinha. Carol. Faz cáculos que eu te vejo. O que aconteceu? Cadê a Penizinha? Ela fugiu. Ela fugiu da fada? O que ela fez com vocês? Deixa eu ver. Ela quebrou o dente da Laura. Que? Que? Como assim ela? Laura, deixa eu ver. Ela arrancou o seu dente. E a Laura chorou muito, porque doeu muito. Mas como que vocês fugiram? Onde ela colocou vocês? Carol, conta tudo, não me esconda nada. A gente não sabe. Como não? Que lugar que era? A gente não sabe. Era um lugar escuro, mas a gente não sabia onde ficava. Conta tudo, Carol. Não me esconda nada. O que aconteceu? A gente tava num calabouço. Daí a gente ouviu a fada, a irmã dela, gritando. Daí ela foi arrancar o dente da... Não, ela foi arrancar o dente da Laura. Ela se distraiu. Daí eu dei um chutão na cara dela. A Penizinha fugiu pra buscar ajuda. Daí eu e a Laura viam me... A minha prima tá no mundo das fadas? A Penizinha foi... Não, se elas estão aqui, não é no mundo das fadas isso. A Penizinha foi procurar a Peni, é verdade. Ai. E onde ela tá agora? Ai, meu Deus. Não tô acreditando que a Penizinha sumiu. Laura, deixa eu ver. Ela roubou o seu dente de leite? Meu Deus do céu. E agora? A Penizinha tá panga lá. Quem tava lá? O It. Né? O meu tio. O Arlequim? O It, o Arlequim. A minha tia. A minha tia. A Lady Joker tava lá? Não, a minha tia. A Harley Quinn? A mãe da Harleyzinha. Quem mais? A Lady Joker. Ah, não, não, calma. Não era a Lady Joker, era o Joker. O Joker? Mas o Joker foi embora há muito tempo do canal. O que ele tá fazendo aqui de volta? E vocês soltaram o Arlequim? Não era a minha tia. Parecia a minha tia, mas não era porque ela tava na minha casa. Mas eles estavam presos com vocês ou apenas observando o que ela tava fazendo? Eles estavam de guarda. Será que o chamador desconhecido tem alguma coisa a ver com isso? Acho que sim. Com certeza. E a Lady Vermelha também tava. E a Lady Vermelha também tava. Caí, como vocês conseguiram correr até aqui? A gente chutou a cara de todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Galera, comenta aqui embaixo onde está a Penizinha. Deixa muito like aqui embaixo. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri